Música Salve galera, tô com o Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou mostrar aqui para vocês o layout aí do assentamento dessa minha conta aqui agora, tá? Não tem vídeo no canal, é um layout que está fortalecendo geral aqui para poder estar construindo, economizando itens aí E vai ajudar você aí também que está procurando layout do assentamento Também aí na descrição vai ter o link para o grupo do WhatsApp, tá? Você pode estar entrando aí também no grupo do WhatsApp e pedindo, né? Oh, manda aí como está o seu layout do assentamento aí Tem o grupo do Facebook também que você pode estar fazendo isso também, tá? E a galera vai compartilhando aí o layout dele aí com você também Junto com esse daqui você pode estar utilizando as dicas aqui desse vídeo E transformando o seu layout aí neste local bem legal, tá? Aqui é o farm infinito, tá galera? Para quem não sabe, tem um farm infinito aqui no assentamento, tá? A gente constrói esses itens aqui Parede e tal E depois a gente destrói eles E os itens, a gente recupera os itens tudo, tá? Ele é um bugzinho secreto aí Nos grupos também você terá acesso, tá? Só pedir o link dos bugs aí Vai estar lá Farm infinito do assentamento Bem simples, tá? Você vai olhar e vai falar Se você não sabe, cara É, ó, ferro, tá? Barra de ferro É, tábua, né? De pinheiros É, placa de ferro E bloco de pedra, tá? Bloco de pedra aí Você consegue de uma forma Praticamente infinita, né? Você vai precisar ter um material para fazer Mas aí você consegue fácil, né? Vou mostrar aqui para vocês O layout do assentamento Vale lembrar que eu posso estar mudando Ou colocando outro gerador aqui Eu só estou usando um por enquanto Eu ia decidir trazer esse vídeo aqui Justamente para vocês É, vou colocar a playlist do assentamento aí Atualizada também na descrição, tá? Para vocês poderem ver os outros vídeos aí Que eu for lançando, tá? Por exemplo, quando eu for montar agora A bomba de água A bomba d'água aqui, né? Tem a ligação certinha Sendo que já tem vídeo no canal Vai estar aí, tá? Como que faz para montar a bomba d'água A substação Tem todos os vídeos É que essa é uma conta nova E eu estou fazendo tudo de novo Praticamente eu fiz uma cola Dos meus vídeos aí Para poder estar trazendo esse conteúdo, tá galera? Então aqui, ó O ligamento de cabos Do gerador, tá? Você vai colocar ele aqui Tá? Nesta parte Que aqui ele vai ter acesso, galera Ó, na pedra Não dá para colocar fiação Entendeu? Tem que tomar muito cuidado Por isso que está aqui tudo ligadinho, ó Vai vir a... Vai precisar da fiação aqui, tá? Tem uma fiação com gerador aqui também, tá? Para você estar ligando Algumas bancadas E vai precisar dos canos, né? Para você Então já está tudo organizado aqui, galera Para futuras evoluções, tá? Beleza? É... Então se atente muito bem a isso Assista todos os vídeos Do assentamento aí Ligando, tá? E para você Aqui já está tudo bem pensado Beleza, galera? Aqui já está tudo bem pensado aí Funcionando Esta parte aqui Que é o segredo que funciona É... Cara Muito legal isso daqui Você vai deixar Uma sala Centralizada aqui, tá? Para você poder estar evoluindo Pode ver que aqui eu evoluí Três pisos Beleza? É... Que você vai... Tem um rodízio Que dá para você poder estar fazendo aqui, galera Para você poder estar utilizando As pancadas Que eu vou mostrar agora, tá? Vamos ligar elas aqui primeiro Beleza? Deixa eu ligar esta aqui, ó Já considere também deixar aquele Likezão, né, mano? Para fortalecer Legal Tá? É... Vamos ver o que eu tenho aqui para fazer As fiações, né? Eu coloco ali É... Vamos para esta parte Para ver se eu tenho Aí Caramba, mano Eu tenho que pegar lá Mas tudo bem Não tem problema não É... Ó como é que vai funcionar Eu vou mostrar aqui para vocês Que ela Ela está ligada aqui, ó Tá? É na fundição Pode ver que a portinha aqui Ela está aberta, né, ó Aqui também está aberta Então ele está ligada A fundição aqui, ó Certo? Vamos lá que eu vou explicar Entrar aqui Quando a gente entra no painel Galera Olha aí O painel Está vendo, ó É... Muralha é level 3 Piso emoldurado A gente precisa de 8 Eu já fiz 3 aqui, ó Tá? Beleza? Mesa de trefilação Pode ver que ele está no nível 2, né? A muralha Está tudo contando aqui, ó Olha o que eu vou fazer agora, galera Eu vou colocar uma porta Aqui, ó Para fechar Tá? A ligação dessa sala Com a função Fechou, galera Está vendo o que mudou aqui, ó? Agora ela está sozinha Beleza? E aqui ela está... Ela vai perder os benefícios Ó Ela já não está mais contando aqui os pisos, tá? Porque eu fechei Agora Eu vou mostrar Como é que funciona esse layout, tá? Ó Olha esse... Não, não Caramba, está me dando errado Aqui, ó Olha essa sala de comando, tá? Não tem nenhum piso emoldurado É... Não está as coisas aqui nem nada, né? Beleza? Aí o que eu vou fazer, galera? Olha aí o segredo agora, tá? É essa parte aqui Essa porta E aqui eu não vou colocar Eu vou evoluir Pode ver que eu coloquei até esquina Na esquina Vai pedir para evoluir paredes, tá? Então uma esquina aqui, ó Você consegue evoluir duas paredes Em cima de um piso Por isso que eu deixei ele Você está olhando assim Essas esquinas assim Pode não entender nada, né, ó Pode ver que eu deixei essas esquinas aqui também Olha explicando também sobre isso, tá, galera? Hum Aqui, ó Eu... Eu... Pode ver que não tem nenhuma porta, ó Então eu vou evoluir assim, tá? Quando eu for precisar para evoluir mais, ó Beleza? Eu vou evoluindo as esquinas aqui, ó Tá? Ah... Aí pega duas... Duas... Duas paredes aí, tá? Quando a gente for fazer a evolução, tá? Então a gente viu ali O que é que eu vou fazer agora? Eu vou quebrar essa porta aqui, tá? Quebrar Deixa eu ver se está certo aqui Opa Está certo, né? Deixa eu ver Está certa a porta aqui Eu vou quebrar essa porta Tá? Ó Certo? Aí teve a ligação Para esta parte aqui, tá? Aí eu vou quebrar essa porta aqui Olha lá Quebrar essa porta Pá Olha lá Eita, nozes Beleza? Pessoal Oi É, garoto Olha aí Então ele está ligado Pode ver que as outras estão desligadas aqui Está vendo, ó Essa aqui ela vai estar ligada agora Eu vou clicar aqui, ó Eita, pega Pera aí Aqui, ó É, deixa eu ver uma coisa Aqui, ó Eu tenho que fechar aqui Esqueci de fechar aqui, ó Porque tem Está vendo que está aberto aqui, ó Pronto, já era Esquecido, tá? É Essa porta aqui Pode estar deixando ela aqui, ó Certo? Aí eu vou vir aqui de novo E pode ver Você viu, mano? Dá até para colocar Eu coloquei a figurinha Eu coloquei a figurinha Do meio ali, tá? Beleza? Então, olha aí Está ali certinho E eu coloco a porta aqui Para eu poder ter acesso ao gerador Está vendo, ó E caso eu for ligar essa parte aqui também, galera Aí eu tenho que colocar outra porta Aqui também, tá? Beleza? Já vou até colocá-las aqui, ó Beleza? Aqui fica essa salinha aqui Quando eu for ligar O gerador aqui, ó Está vendo? Aí eu vou quebrar essa porta aqui, tá? Beleza? Vai ficar bem legal, tá? Então, vimos aí Que a gente consegue estar ligando Esta parte, tá? Agora, para a gente poder estar Desativando essa daqui E ligando outra A gente vai fazer o mesmo procedimento Né, galera? Coloca a porta aqui de novo, ó Tá? Ó Coloquei a porta aqui Fechou Já não está mais funcionando Beleza? Pode ver, ó Já não está mais funcionando Beleza? Agora a gente vai para a próxima sala Aqui que eu vou mostrar todas Olha essa daqui também, ó É piso simples, tá? Essa daqui ela está contando Como os pisos simples normais Beleza? Ó, nível 2 É porque eu Aqui eu ainda não Eu não evoluí muito, né? Então ele não vai contar Tantas coisas Assim Mas é só quebrar Aqui, ó Quebrar até quebrar Aí ele já liga Ele já faz a ligação Aqui desse setor, tá? Vai ter tanta diferença, né? Ó, contou aqui Assim Tá pegando tanto de piso, tá? É porque pede Tá pedindo piso simples aqui Vocês viram, ó Beleza? Aí para eu poder estar Usando outra sala Tá? Aí eu vou fecho aqui de novo Tá? Aí o que você faz? Você abre essa sala aí Faz o que você tem que fazer nela Por exemplo Você quer produzir os É que eu ainda não tenho Itens do level 4 aqui Para fazer, né? É só você Coloca aqui Faz os itens Tudo que você precisa Tá? Aí depois você vai desativando Vai ligando Vai fazendo O que você precisa É... Tá fazendo aí, tá? Ó, vamos colocar essa parte Para cá Fechou de novo, tá? A gente não tem acesso Será que eu nem pensava Nessa porta aqui Só para deixar o... Ó, quebra ela aqui de novo Tá? Liguei Aí Tudo Tá? É porque as outras Estão fechadas Então se eu tirar Essa porta aqui Vou quebrar Para não ficar gastando item, né? Ela vai ficar normalmente Aqui também, né? Beleza? A não ser se eu quebrar ali, ó Ó, aí já está normal aí Eu tenho que Evoluir a muralha Para o level 3 agora Vai que dar lá E... O mó, né? Vou conectar o mó aí E fazer os pisos Beleza? Ó, pode Vamos fazer o piso aqui, galera Vou ter o material, ó Vou fazer o piso Tá vendo? Montou Agora vamos vir aqui agora Olha lá Quatro pisos aí, tá? Beleza? Vamos dar uma olhadinha ali Para ver como é que está A... A muralha Primeiro vou... Eu vou fazer... Vou até gravar outro vídeo agora É... Montando o quartel Liberando o novo... O novo mapa, tá? Beleza? E pior que eu gastei? Caramba Tomara que tenha barba Acho que... Tomara que tenha barba lá, tá? Mas tem aqui, ó Tem aqui Eu gastei, tá? Ali agora Para evoluir Beleza? É que eu tenho guardado lá Aí vai e não tem? Nossa, olha Mas eu vou lá no aceitamento pegar, né? É... A muralha de level 3 aí Também vai precisar de bastante coisa Trinta borrachinhas aí Tá bom? Beleza? E galera Eu gostaria de agradecer O grande Lucas Certo? Fez aí um pix para o canal Hoje será realizado o sorteio Sexta-feira Dia 5 de janeiro E o grande Atlético também Tá, mano? O galo campeão, hein? Sempre fortalecendo também Enviou o pix, tá? É... E então a gente terá aí O sorteio sexta e sábado Tá, galera? Obrigadão mesmo Pelo apoio de todos vocês E aí a gente consegue Estar fazendo Esse... É... Esses sorteios, né? Essa forma aí Para... Né? Para poder estar Entretendo aí A galera, né? Beleza? Então se você assistiu até aqui É... Deixe o seu comentário do vídeo Se inscreva no canal Marque as notificações, né? Para você não perder Nenhuma novidade Likezão no vídeo aí Não vai embora com likezão não, tá? É... Entre aí nos grupos Postura nesse membro do canal, né? Galera Fortalece aí também Deixando o... O... O seu compartilhamento E tamo junto Beleza? Eu vou até entrar aqui Para passar essa fome ali Eu vou gravar mais um vídeo aí Para poder estar postando aí No decorrer da semana Tamo junto Thank you Tim Toe And 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 On So Right Toe And And